MÚSICA 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 Ódio! Ódio o que eu tenho dessa desgraçada! Eu vou matar essa mulher! Vou estrangular ela! O que que eu vou fazer com ela? Vou queimar ela numa fogueira! No aniversário da minha mãe! Vagabunda! Vaca! Eu vou matar ela! Cala porca! Cala porca! Amiga! Isso é uma amiga da onça que você arrumou! Eu não sabia que ela ia dançar com o Theo! Eu quero 10 inimigas! 10! A culpa não é minha! Não tem alguém que convida! É essa, senhora! Eu não convidei! Como é que você convidou? Eu não me convidei! Deixa eu contar! Elas sabiam por acaso! Eu comentei sobre o aniversário da mamãe! Vieram porque são metidas e são mal educadas! Senhora, isso aqui é uma família! Eu vou resolver isso! Você viu o jeitinho dela dançando com o Theo? Comer o Theo segurando a nuca dele! Tô passada! Não sabia que a Regina era assim! Tô passada! Tô eu! Fica calma! Muda a roupa! Porca! Eu vou resolver isso! Muda a roupa! Eu vou mudar! Vou estrangular essa mulher! Ela vai ver comigo! Se eu pego ela numa esquina, eu estrangulo ela, aquele pescocinho! Nuca, ela gosta de uma nuca! Ela vai ver como eu vou fazer com a nuca dela! Eu ainda tive um prejuízo! Meu vestido lindo! Diná! Diná! Gostei de ver! Diná, mas que maravilha! Menina, nota 10 pra você! Você foi demais, Diná! Linda, né? Você viu só? Segurei na maior categoria! Coisa de moleque! Quase que eu coloquei aquela mulher daqui de cima, mas eu segurei! Você viu? Isso mesmo! Assim que eu gosto de ver com classe! Cadê sua roupa? Caiu o vinho! Caiu o vinho! Vou botar isso! O que você acha? Ai, lindo! Lindo, né? Lindo! Você tá bem mesmo? Tô ótima!